Os meus próximos convidados também vieram lá do Sul, onde a influência dos meus ancestrais, a influência alemã, é fortíssima. E eu tenho certeza que esse casal que está aqui vai adorar, até porque estão acostumados. Ele protagonizou uma das maiores tragédias aéreas do país, em que a delegação da Chapecoense viajava para Medellín, todo mundo se lembra disso na Colômbia, e por um milagre ele ficou entre os seis, meia dúzia de sobreviventes. Ela, sua noiva, a coisa mais linda do mundo, ele tem um extremo bom gosto, acompanhou de perto os momentos de angústia e aflição ao lado da família e amigos. E juntos eles superam o trauma e contam como foi esse momento que gerou comoção nacional. Olha que coisa boa, eu estou aqui com o Jackson Fallmann, obrigado. Grande goleiro e agora embaixador da Chapecoense. Ficou insuportável, ninguém aguenta mais. E Andressa Perkovski, aí já é outra coisa, Perkovski já é polonesa, já é uma coisa diferente, né? Muito obrigado por terem vindo, viu? Obrigado. Não, por favor. Deixa eu agradecer, deixa eu pôr minha conta, eu agradecer. Olha, eu vou dizer uma coisa. Depois que eu vi o teu caso, eu passei a acreditar que milagres acontecem. Honestamente, todos nós acompanhamos com muita tristeza e eu com uma coisa de dever de ofício, eu sou aviador. E em função de eu ser piloto, eu... E desse acidente que agora está completando um ano, eu vou dizer, eu seguramente, se eu tivesse passado por isso, eu não teria nenhuma memória do que aconteceu. Eu não sei se isso tem com você. Você se lembra antes, no meio, depois, o que aconteceu? É difícil, porque você está numa situação de absoluta aflição, né? É, na verdade, eu lembro muitas coisas. Você lembra? Eu lembro bastante coisas. Eu lembro que a gente estava fazendo um voo super tranquilo. E, uma hora pra outra, os motores se desligam, as luzes se apagam e fica um silêncio, né? Fica um silêncio. Todo mundo vai sentar nos seus lugares, colocar o cinto. E aí você começa a passar muitas coisas na sua cabeça, né? O que que está acontecendo aqui? Eu, particularmente, sabia que alguma coisa de grave tinha acontecido, porque, poxa, você se depara numa situação que você está dentro de um avião, se desliga os motores, se desliga as luzes, você não tem pra onde correr. E só nos restou rezar, pedir a Deus que nos protegesse, que nos livrasse do pior. Andressa, como é que você ficou sabendo dessa trajeta? Deve ter ficado doida. Ou não? Fiquei sabendo, eram umas três horas. E fiquei sabendo por um aplicativo de celular que eu tinha junto ao grupo das esposas. E, quando eu olhei a primeira mensagem, eu abri e tinha diversas mensagens perguntando onde os guris estavam, se eu já sabia de alguma coisa. E a primeira mensagem foi, os guris já chegaram? E isso era uma meia-noite e meia. Daí foi indo mensagens de sequência, passando diversas... Daí chegou uma assim, vocês viram que caiu um avião? E é o da Chapecoense? Daí, naquela hora, a gente fica meio anestesiada, a gente não sabe o que está acontecendo. E daí eu fui para frente da TV e comecei a ver as notícias, que elas eram muito vagas ainda, não tinha muita coisa, muita explicação. Só dizia que o avião tinha feito um pouso de emergência, que já tinham socorrido seis pessoas, não havia nenhuma pessoa morta ainda, enfim. Daí era umas cinco e meia, deu que o Jackson era um dos sobreviventes. Mas as notícias, elas não se encontravam, elas eram muito confusas. O hospital que o Jackson foi, inclusive, ele era muito distante dos outros, porque como o Jackson tinha fratura exposta, amputação e tudo mais, foi para um hospital especializado em amputações. Chegando quase em Chapecó, ele saiu nos meios de comunicação que tinham amputado a outra perna dele. E quando a gente chegou em Chapecó, realmente, eu recebi diversas mensagens me dando os pêsames, porque dava que o Jackson tinha ido a óbito. E daí chegamos ao clube, enfim, porque a gente estava procurando um meio de transporte para ir até a Colômbia. E chegamos na Colômbia, era para amanhecer sexta-feira. Olha, de qualquer maneira, teve a coisa boa. O primeiro encontro de vocês depois do acidente. Sim. Muitos beijos, muitos abraços. Estava sedado. Não podia dar muitas coisas, né? Não podia dar muito beijo. Não, não sabia. Por que, Jack? Estava sedado lá, né? Estava sedado. Entubado. Estava entubado também. Inúmeras fraturas, ela não podia chegar muito perto também, né? Ainda a gente teve a sorte que lá a UTI era toda uma estrutura humanizada. Então, como foi eu, meu sogro e minha sogra, a gente podia se dividir. De manhã ficava um, de tarde e outro e à noite outro. Eu acho tão importante isso. E foi. Você ficar numa UTI, com um monte de gente também, que está numa situação de risco, sem ter um conforto de um parente, de um amigo, agora estão humanizando mesmo. Você tem razão. Eu acho que é por aí. E fez a diferença. Ah, fez, né, Jack? Muita diferença. Muita diferença. Você poder ver sua família todo o tempo, né? Você puxa, abrir os olhos e ver meu pai, minha mãe, Andressa, ele do meu lado, né? Isso dava um... Dá um up você, lógico. Exatamente, dava uma motivação a mais para mim poder seguir na caminhada que era cheia de espinhas. Sem dúvida. Essas semanas, vocês perdoem eu estar falando isso, é curiosidade. Me perdoem, eu acho que a gente não tem que lembrar das coisas ruins. Mas vamos falar das boas também, porque foram semanas muito complicadas, intensas. Eu ouvi também na televisão, no rádio, que o Jackson também tinha morrido. Sabe? Eu ouvi também a história da dupla, amputação, tudo conversa afiada, que hoje em dia tem de fake news, é absurdo. Fizemos de uma matéria aqui, você sabe que é próximo de 90% do que sai em rede social, é mentira. Olha que absurdo. Enfim, como é que foi esse processo dessas semanas do Jackson? Quando aconteceu o acidente, eu e a família do Jackson, os pais dele fomos direto para Colômbia e a gente se manteve focado nele. Redes sociais, nada a gente assistia mais, TV, enfim, nossa família também, minha mãe, meu irmão, enfim. E a gente montou um grupo no WhatsApp e assim a gente ia passando as notícias. O Jackson foi ter consciência do que estava acontecendo realmente em São Paulo, né, amor? No Einstein, quando ele chegou para fazer a cirurgia da cervical. Fiquei muito, fiquei 16 dias na UTI na Colômbia e não olhava a TV, não via nada, né, e não perguntava nada, minha família também não falava nada, os médicos também não falavam nada e com o tempo eu fui, na verdade, nem perguntando e sim afirmando algumas coisas que acabaram vindo na minha cabeça, né, acabaram, algumas coisas que eu lembrava, né, realmente. Então, eu fui ver o meu celular mesmo, eu acho que uns 3, 4 dias depois que eu estive em São Paulo, quando eu vim fazer a cirurgia da minha cervical, eu coloquei um parafuso na C2, foi a lesão mais grave que eu tive e a lesão que eu menos tinha dor, né, e ela estava acho que 2, 3 centímetros da medula, né. É, o Jackson, porque como foi uma lesão, os médicos explicam, na C2, ou ele ia morrer na hora ou ele ia ficar tetraplégico. Ou tetraplégico, né, então era uma lesão de alto risco. Estão vendo aí. Agora, vocês estavam de casamento marcado, não é? Vai sair ou não vai sair esse casamento? Vai sair, vai sair daqui, dia 20? Agora dia 20? Agora dia 20. A gente vai se casar lá em Chapecó. A gente ia se casar no dia 16 de dezembro, já estava tudo marcado. A gente ia fazer no interior do Rio Grande do Sul, mais para nossos familiares e nossos amigos bem mais íntimos. E agora, graças a Deus, a gente vai poder tomar o casamento e poder celebrar a vida junto com a família, com os amigos. Eu tenho também um depoimento de um admirador seu, dessa sua vontade de viver. E eu trouxe para você ver. Roda. Bom, aqui é o Flávio Prado. Você é um exemplo, você é um cara que a gente admira muito. Todas as dificuldades que você passou, todo esse drama que você viveu, sempre significou para você um momento de superação. Em nenhum momento a gente o viu desanimado, em nenhum momento a gente o viu sem um sorriso nos lábios. E isso serve de exemplo para muita gente que reclama de situações bem mais simples. Parabéns, meu amigo, muita sorte. Deus já te deu um momento tão especial, uma sobrevida tão especial e você está usando muito bem para passar mensagens positivas. Um abraço. E aí, Flavinho, grande figura. Poxa, ganho demais de coração mesmo pelo depoimento. Eu vejo, eu olho muito para frente. Claro que nunca esquecendo o que aconteceu comigo, isso vai fazer parte da minha história até a eternidade. Mas eu procuro olhar para frente com a cabeça boa, procuro ter pensamentos bons. Assim eu estive na minha recuperação com pensamentos bons. Eu na Colômbia não conseguia me ver. Então no momento que eu recebo a notícia da minha amputação, a primeira frase que eu falei é, eu prefiro minha vida do que minha perna. E eu fui ver realmente a minha perna aqui em São Paulo. Então, e eu sempre com a cabeça boa, a minha família com pensamentos bons, os médicos ao meu redor também. Então isso me ajudou bastante. E seria injusto da minha parte, eu estar hoje me lamentando pela perna perdida, por algumas fraturas que eu tive. Eu tive 13 fraturas. 13? 13 fraturas pelo corpo. Que 13? Poxa. E, poxa, mas eu seria injusto comigo, com Deus e com as famílias que perderam os seus entes queridos, estar reclamando de alguma coisa. Eu procuro sempre agradecer a Deus, valorizar muito as coisas simples da vida e tocar a minha vida. Sempre com o sorriso no rosto. Eu nunca deixei de ser o Fomo Jackson de sempre, antes do acidente. Eu sempre deitei, fui dormir dando risada, acordei dando risada. Então, eu sou feliz com a vida e vou ser eternamente grato a Deus por esse milagre. Eu acho que esse tipo de coisa seguramente muda a forma de encarar a vida. Não sei se isso aconteceu contigo, mas eu tenho quase que certeza de que sim, de que isso é assim. E outra coisa, o grande exemplo que você passa, não só de superação, mas, na verdade, para mostrar que você está bem mesmo com você mesmo, que isso é uma coisa traumática. Você continua voando. Sabe, isso é fundamental. Eu acho isso tão importante. Eu estava comentando até com o diretor do programa, antes de nós virmos para aqui, porque, poxa, não ficou esse trauma. Que bom para nós aviadores que você entende que aviadores não caem, derrubam. Isso não vai acontecer de novo. Nunca ouvi falar de um acidente dessa magnitude. Então, essa superação é que eu acho que é importante também. Olha, criançada, olha que coisa boa. Agora, essa história de você... André, se você não começar, ninguém começa aqui. Então, vamos lá. Essa história do embaixador do Japão Conhecer. Conta para mim essa história. Esse aqui, ó, ele é de lá também. É, a gente estava conversando com o embaixador. Catarinense também. Botuporanga. Na verdade, o embaixador é ligado às relações públicas. Eu procuro sempre acompanhar o presidente. Eu participo de muitos eventos. E algumas reuniões que o nosso presidente não pode estar presente. Eu vou lá e represento o clube. Também, todo esse mundão afora que a gente está viajando, procurar sempre levar o nome da Chapecoense, contar a minha história junto, contar a história do clube. Então, hoje eu faço isso dentro do clube. E também estou estudando para ser um gestor dentro do clube. Quero ser um gestor. Só que requer um tempo, né? Claro, você é menino também. Mas você é menino de tudo. Mas estou muito feliz. O clube também está dando o maior suporte para a gente. Isso é importante. O Brasil está dando. Exatamente. Eu te digo assim, Rony. Eu acho que é o mundo todo. Porque a gente viajou para Barcelona, para a Itália. A gente passou pela Alemanha. Passou em vários lugares. As pessoas nos reconhecem, sabe? Batem foto com a gente. Vem dar um abraço na gente. Então, a gente vê mesmo que isso comoveu o mundo todo. Não só o Brasil, mas o mundo. E o carinho das pessoas é muito bacana com a gente. É muito prazeroso você ter esse carinho. Você vê mesmo que as pessoas, elas torcem por você. Elas têm um carinho muito grande por você. Então, isso nos motiva muito para a gente seguir a nossa vida. Seguir a nossa recuperação, a nossa caminhada. Então, isso está sendo e sempre foi muito importante para nós. Uma coisa eu tenho certeza. A gente só tem aquilo que merece ter. Então, você é um vencedor que você merece. Você é um ser humano merecedor. Legal. E essa história sua, em relação à própria Chapecoense, de você desenvolver essa história de gestão de clube, que é um... Você sabe que é uma coisa simples. Mas é uma pretensão importante no esporte. Que é, na verdade, eu acho o elo mais forte que existe hoje em relação à sociedade. Pessoal da Operação, todo mundo rindo. Olha, todo mundo feliz com a presença de vocês. Isso aqui não acontece, não. Assistentes de câmera ficarem assim, não ficam, não. Eles ficam atrás da câmera. Veio todo mundo para a frente para ver vocês, com um sorriso. Lindo isso. Ah, isso não tem preço. Olha, muito obrigado por terem vindo. Parabéns. Agradecemos. Chico, você é insuportável. É insuportável. Olha, eu tenho o Ice Biner, vou dizer. Nem a minha tia Laura, que faziam igual. Não, você é campeão. Obrigado, viu, querido? Obrigado sempre. E nós vamos jantar agora, de verdade, que ninguém é... Aqui somos filhos de Deus, né? E ainda tem ali o Márfus Trudel. Ah, sim. Fazer um brinde. Vamos. A vida. A vida. A vida. Andressa, felicidades para vocês. Obrigada. Coisas lindas. A partir de hoje, óbvio que o tio Rony vai falar. A partir de hoje, começa os melhores dias da sua vida. Começa. Amém. Hoje é o primeiro dos melhores dias da vida de vocês. Amém. Saúde. Saúde. Ó, depois desse exemplo maravilhoso de superação, no próximo bloco a gente vai também comemorar a alegria de viver inimigos da HP. Ah, legal. Me espera, a gente já volta. Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho